Olá pessoal, eu gravei para o Kawaii um vídeo de um minuto, e darei continuidade aqui. Primeiro, um dos pontos que eu gravei anteriormente foi a questão, quais os motivos que me fizeram vir para Portugal, para a Europa, eu falei que o primeiro motivo foi a questão da segurança, porque como alguns bem sabem, eu fui assaltado duas vezes, roubaram minha moto duas vezes aí no Brasil, no caminho de casa, quando eu vinha no trabalho, e isso fortaleceu a questão da minha vinda para Portugal. Esse foi o meu primeiro motivo, a questão da segurança, porque Portugal, por ser o quarto país mais seguro do mundo, aí eu vi essa oportunidade de viver com mais tranquilidade. O outro ponto, um dos pontos que me fez brilhar os olhos da minha vinda para cá, foi também em relação à questão de ter a oportunidade de viajar, porque nós viemos com um visto específico, e depois de algum tempo nós vamos conseguir a nossa cidadania, no caso da cidadania, na nossa residência. E quando nós conseguirmos a nossa residência, nós vamos ter a oportunidade de poder viajar viajar para outros países, que é muito mais barato viajar daqui, porque para a gente fazer um exemplo, fazer um tour na França, uma viagem pela França, pela Itália, Espanha, a Grécia, Reino Unido, daqui é muito mais fácil, diferente da rede de vídeo do Brasil, é muito mais caro, e aqui por ser muito mais próximo, fica melhor. Esse é o segundo ponto, a questão de poder viajar, poder conhecer novos lugares. E para mim, até para a minha profissão, como professor de história, como historiador, para mim é uma riqueza fenomenal. Outro ponto é em questão da relação da moeda, o valor do euro. O euro, por ser mais valorizado do que o real, vai nos dar condições de podermos investir no Brasil, podermos ajudar os nossos pais, de alguma forma, poder ajudar os nossos, trabalhando e ganhando aqui em euro, a nossa moeda é mais valorizada. E o poder de compra aqui é muito mais forte do que no nosso país, no nosso Brasil. A nossa moeda aqui, o euro, ele é mais valorizado. Outro ponto é em relação à questão do idioma. Escolhemos Portugal em relação ao idioma, porque por falar português, facilita para a gente, facilita a questão da comunicação. Porque, como anteriormente, a gente pensava em ir para a Irlanda para fazer um intercâmbio lá, para falar inglês, aprender o inglês. Mas aí nós vimos que nós decidimos irmos para Portugal. A questão do inglês, depois nós desenvolveremos no cotidiano. Mas a questão do idioma foi um dos pontos que facilitou para nós, porque o Portugal, por ser país que fala a língua portuguesa, fazer parte dos membros de países, e o Brasil também fazer parte, nós temos essas opções. E muitas outras coisas que, até mesmo a questão histórica do nosso país, Portugal, nós, por sermos descendentes de portugueses, o nosso Brasil, que passou um período nos domínios de Portugal, podemos assim falar, na questão da Portugal que administrava, isso também é um dos pontos, né, familiar, né, que fez com que nós viéssemos para cá. E Portugal, por ser um país muito bom, muito rico, muita praia, muito parecido com o nosso Brasil, né. E é isso. Esses são alguns pontos, né, depois de eu estarei voltando aqui para falar, se, e alguns outros pontos, se por acaso eu esqueci. mas estes foram os pontos de nós virmos para Portugal, né, a questão da segurança, a questão de ter oportunidade de poder viajar para outros lugares, há também a questão do poder de compra, da moeda, do euro, né, e muitas outras coisas, né, que fez com que nós viéssemos para cá. É um país muito top, muito bom mesmo, né, um país que, é, nós, eu, eu, vai fazer uma semana que eu estou aqui, mas eu estou gostando, né, e a questão da educação, da cultura, é top demais, muito bom demais. Bom,